Como é que alguém é contratado para ser o diretor de fotografia do The Crown? Tem uma entrevista de emprego? Como é que funciona? A minha obstinação de ficar colado a um projeto que era só potencial, que era um filme que eu acabei fazendo no Brasil, chamado Trash, em 2013. Então eu vinha em conversações com o Stephen Daudry desde 2011, mas ele não sabia se ia filmar o filme no Brasil, ou nas Filipinas, ou não sei o quê. Daí eu decidi se filmar no Brasil. Eu tive essa oportunidade de filmar com um cara que eu era um grande fã mesmo. O Billy Elliot, eu acho um filme especialmente maravilhoso até hoje e tal. Bom, quando fizemos o filme, foi uma ótima experiência juntos. Eu acho que foi fundamental ter um diretor de fotografia brasileiro para ele, no Brasil, filmando nas papelas do Rio e tudo. Eu tinha bastante experiência nisso, vindo do Cidade dos Homens. Então foi um ótimo encontro. Quando ele voltou ao Brasil em 2014 para lançar o filme, eu tinha lido alguma coisa sobre a Netflix, que era muito incipiente ainda, era aquela locadora de DVDs que estava se transformando em um estúdio. E eu tinha lido isso, que ele e o Peter Morgan estavam tentando apresentar ou vendendo um projeto para a Netflix, e realmente eu não sabia o que era. Mas eu perguntei. Eu falei, esse negócio aí da Netflix que você está fazendo, qual vai acontecer? Ele falou, por que você está perguntando? O Dauder é sempre muito impulsivo. Por que você está perguntando? Eu falei, porque eu gostei muito de trabalhar contigo e quem sabe a gente tenha uma oportunidade. Ah, se você quer, é seu. Ele falou. Ah, sim? Ah, você quer fazer? É. Ah, você quer fazer? Eu falei, quero. Ele falou, é sobre a rainha, não sei o quê, não sei. Você quer fazer? Eu falei, quero. Ele falou, então é seu. Que isso? Tipo, essa foi... De cara? Essa foi a entrevista... De cara. Essa foi a conversa? Essa foi a entrevista de emprego. Na porta do hotel dele, no Rio de Janeiro, no final da noite que a gente foi fazer a estreia do filme. Caraca! Então, eu percebi que, de fato, eu estava certo. O trabalho que eu fiz com ele no Geste criou uma união, uma relação artística, profissional. De confiança também, né? De confiança, é. Por quê? Porque eu sempre me admiro, até hoje admiro, porque tentando me colocar no lugar dele, quer dizer, você vai chamar um brasileiro que filma na favela para ir filmar a história da rainha da Inglaterra.